Música Olá meninos e meninas, hoje eu resolvi fazer um vídeo com os casais de Monserray que eu tenho em minha coleção Que são esses aqui, e eu vou mostrar cada um deles e falar de qual coleção cada personagem pertence Então, confiram o vídeo E aqui estão a agulha e o slow O slow é do pack We Are Monserray ou Grammy Estudantil A agulha é a básica Aqui está o Claude e a Draculaura O Claude é na versão 1600 anos de Draculaura E a Draculaura é a minha última aquisição É a Draculaura Art Class Aqui estão Juice e Cleo O Juice é na versão Scaries E a Cleo é na versão Lab Partner Que vem junto com uma agulha E aqui estão Hit Burns e Abe O Hit é do pack junto com a Abe Homeick, que é o pack de culinária E a Abe é a Abe básica Aqui estão Invisibili e Scara É galera, aqui não tem jeito O meu Invisibili foi amor à primeira vista com a Scara Eu sei que algumas pessoas preferem ele com a Spectra Mas aqui em casa o casal é esse O Invisibili é da coleção Scaramaster E a Scara é da coleção I Love Fashion Aqui estão Gil Weber E a Laguna Blue O Gil é do pack Dance Class E a Laguna é da coleção Picture Day E aqui é onde começa a confusão Frank, básica O Jackson Jekyll, básico O Holt Hyde, também básico E o Nathan Holt É galera, vocês estão confusos? Eu também estou Porque há boatos que no filme Freak Fusion Algo vai acontecer Entre a Dona Frank e o Sr. Nathan O Nathan é o mais novo personagem de Monster High Que foi lançado em boneco A Mattel às vezes demora para lançar algum personagem menino E lançou o último O último foi o Nathan do filme Freak Fusion É um boneco super bacana Eu achei ele muito legal Ele é uma mistura de zumbi com unicórnio Muito maneiro Então é isso galera Essa aqui é a minha coleção Só dos casais de Monster High E vocês que acompanham o meu canal Já estão sabendo Que sempre no final de cada vídeo Aqui na descrição Eu vou colocar o site Aonde eu comprei Cada Monster High Que apareceu no vídeo Bom, a maioria deles Já saiu de linha Mas a Draculaura Art Class Foi uma novidade que eu comprei A Frank Básica Eu comprei há pouco tempo E o Nathan também E aqui vai uma dica Para quem quer a Frank Básica Eu vou colocar aqui no link Uma loja que está vendendo a Frank Básica Por R$ 79,90 Isso mesmo galera Uma super promoção Para você que ainda não tem a sua Frank Básica Ela é super legal Vem com acessórios Vem com suporte O mascote Que é o Watsits Que é o pet dela O cachorrinho Vale muito a pena ter ela na coleção Que é uma doll super bonita E também o Nathan Eu vou colocar na descrição Onde eu comprei Porque personagens meninos de Monster High São bem difíceis de aparecer Por aqui pelo Brasil Então é uma ótima oportunidade De você comprar o seu personagem menino E ter ele na sua coleção Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até os próximos vídeos E um abraço do amigo Peter Tchau